Música O quadro no seu bairro vai apontar os problemas e os pontos positivos dos bairros Filadélfia 1 e 2. Acompanhe na reportagem. Os moradores do Filadélfia 1 e 2 têm reclamações na área da saúde. Aqui no bairro não tem nenhum PSF e eles utilizam o do Estância São José. No meu ponto de vista eu acho que é um posto de saúde para a gente, né? Porque agora ficou longe o PSF. Então era aqui pertinho, né? Agora mudou a porta da Estância e para a gente agora ficou muito difícil. Nós já estivemos em diversos bairros e os moradores sempre reclamam sobre a limpeza das ruas e aqui nesse bairro não é diferente. Seu José, é uma situação preocupante. O que está acontecendo? Eu queria que o senhor contasse para a gente. É, a gente tinha aqui os limpadores de rua. Com pouco tempo que eles ficaram, deu uma melhorada. Mas agora precisa de alguém para capinar, para poder limpar os bueiros, está todo sujo. As ruas estão todas sujas, cheias de mato. E a gente queria saber o que eles podem fazer para a gente. Porque o bairro inteiro está sujo. As ruas tem buraco. Então é isso que a gente precisava ver. Quem pode arrumar isso para a gente. Os moradores aqui dos bairros da região, como Filadélfia 1, 2, Estância, Poços de Caldas, reclamam sobre um fechamento que foi feito aqui na Avenida Venceslau Brás e que muitas vezes atrapalha o acesso aos bairros. Os comerciantes também estão bastante chateados com essa situação. Dizem que tem atrapalhado bastante a questão do comércio. Eu vou conversar com a Rose. Ela tem um comércio aqui na Avenida. Ela vai nos contar um pouquinho o que está acontecendo, o que tem atrapalhado. Rose? Então, o pessoal que vinha a posto de caos na volta, eles tinham a possibilidade de entrar por essa entrada que tinha e ir até os nossos comércios. Esse é um dos fatores. Mas o fator maior é que aumentou muito o fluxo de carro na saída e entrada do bairro, que é aquele trevinho ali perto do Seasa, onde é uma freada atrás da outra, onde o motoqueiro já caiu. De frente também o São Michel passa muito pedestre. Então, aumentou o fluxo de pedestre na pista. Isso pode ocasionar mais acidentes. A obra foi realizada a pedido do Departamento Municipal de Trânsito, o Demutran, através da Secretaria de Obras. No local, o trânsito é intenso e a ideia é que haja maior fluidez e segurança. Porém, nem todos ficaram contentes com a obra e alguns moradores já fazem um abaixo assinado. Eu acho que devia sim ter uma consulta. E a gente pensou numa rotatória, que assim como foi feito lá na entrada da UPA, várias rotatórias foram feitas, então eu acho que tinha sim que estudar, porque aqui é uma avenida de fluxo muito grande de carro. A situação do trânsito tem sido realmente uma reclamação recorrente por parte dos moradores. No cruzamento da rua Caldas com a Furlaneto Delgado, a situação é complicadíssima e a Márcia vai contar para a gente o porquê essa situação é perigosa. Qual é a reclamação, Márcia? Sim, aqui moro na esquina, né? Então a gente, quando o pessoal vem da Cachoeirinha para o bairro, eles vêm muito acelerado e acaba que não dá tempo da gente fazer uma travessia tranquila. Tanto para criança quanto para carro, tudo é muito perigoso. As pessoas não têm muito respeito. As soluções apontadas são a colocação de redutores e maior sinalização no cruzamento. Eu acredito que um redutor, um redutor já amenizaria para nós o problema da velocidade. O pessoal não respeita mesmo. Dois pontos positivos aqui do Filadélfia, um são a creche e também a escola. Quem vai comentar um pouquinho sobre esse ponto super importante é a dona Olivia. Dona Olivia, é importante a gente ter uma creche, uma escola, né? Tanto para trazer filhos e netos, é uma comodidade? É, é muito bom. Foi assim, ajudou bastante no bairro, sim. Não tem problema nenhum? É próximo da sua casa para vir buscar? É próximo. É, a minha filha que mora mais próximo, né? Eu moro mais longe um pouquinho, mas quando ela não pode vir, eu venho pegar a baixinha aqui. A creche Dona Palmyra Morello Mencarine e a escola municipal José Rafael dos Santos Neto atendem crianças e adolescentes não só do Filadélfia 1 e 2, mas de diversos bairros da região, como Santa Clara, Estância São José e Campos Elíseos. O quadro no seu bairro desta semana apresentou os problemas e os pontos positivos do Filadélfia 1 e 2. Você também pode solicitar a nossa equipe no seu bairro pelo e-mail jornalismo.tvpocos.com.br ou pelo telefone 3721-6955. Música Transcrição e Legendas Pedro Negri